Salmo de Davi, Salmo 23, 1 ao 6 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água tranquila. De fregir a minha alma, guia-me pelas veredades da justiça pro amor do seu nome. Ainda que eu andecer pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara é o teu cajado, me consolará. Prepararás a mesa ter ante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu calice traz borda. Certamente que a bondade é a missa de corde. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitará na casa do Senhor por longos dias.